Eu tava só viajando nas ideias do pastor O pastor tava falando umas paradas assim, velho Duplo, velho, que matou o gigante com uma pedrada na cabeça Fiquei castelo, mano Depois ele disse que uma vez deu cinco contos pra igreja E deu, deu a ele duzentos Eu falei, qual foi, homem? Oxi, vi vantagem, fiz as contas rapidão na mente, tá ligado? Tava com vinte e cinco contos e falei Vou sair daqui rico, meu irmão Se organiza, se organiza Se organiza, se organiza Se organiza, se organiza No seu coração Se organiza, se organiza Se organiza, se organiza Se organiza, se organiza No seu coração E foi assim Sua ternura tirou minha bagunça e me organizou No fundo do poço, vencido e esquecido Sua mão me tirou E no meu ouvido Sua voz tão suave Chegou e falou Se organiza, se organiza E eu descobri Que os olhos da vida não podem da vida tirar o sabor Enquanto tá chorando, só cola e sorrindo Se organiza, só cola e sorrindo Se organiza, só cola e sorrindo Se organiza, se organiza 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 E foi assim Que a sua ternura tirou minha bagunça e me organizou No fundo do poço, vencido e esquecido Sua mão me tirou E no meu ouvido Sua voz tão suave, chegou e falou Se organiza E eu descobri Que as horas da vida não podem da vida tirar o sabor Que foi tá chorando, só colho e sorrindo a semente do amor É me organizando que eu posso desorganizar o que for Quem foi que disse Que amor de verdade não existe Quem foi que disse Que quem não é rico vive triste Quem foi que disse Que tem que ir morrendo para ver Deus Ouçar o convite Chega! Se organizar é se conhecer É subverter pra se libertar É escravo cantar pra simar Vem a cá, veja toda beleza que há Contra toda feitura que tá no Brasil O negócio só nos cabe, a poesia vai Não sabia, meu rap é Bahia, pai A levada dobrada é barril É o papel, é o reggae, é rabo de arrai É preto no branco, é o leão, o Gil É a boquinha de naia A ilha no mapa, a família com milhões de views Não há ritmo no centro Correndo do rapa, com a sopa no centro Lutando com a fome Desvia do tapa, dos homens bagunça não É o corre Saganize, 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 Saganize no seu coração Vai, vai! Choganize, 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 Choganize No seu coração Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta Andava num caminho torto, sua vida era torta Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou E tudo que era torto, Choganize